Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou falar sobre um tema do edital da parte de informática, que é componentes de um computador, onde eu vou falar sobre a parte física do computador, que também é chamada de hardware. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca FGV atualizada, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Essa é a primeira aula de informática, eu vou estar gravando outras aulas aqui com foco na banca FGV e é muito importante, você que está estudando para esse concurso ou se você vai estudar para outro concurso, sempre estudar com foco na sua banca, saber o que a banca tem cobrado nas últimas provas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal e também curta o vídeo agora no início e também compartilhe nas suas redes sociais, que assim você vai estar ajudando no crescimento aqui do canal. As inscrições para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas vão do dia 3 de janeiro até o dia 1º de fevereiro de 2022. A prova objetiva será no dia 3 de abril de 2022. Essas informações eu retirei do edital e também lá do site da FGV, mas é importante você estar sempre acessando o site da FGV, porque pode ocorrer alguma alteração na data da prova, aí você fica por dentro daquilo que está acontecendo, beleza? Bom, nesse slide aqui eu coloquei o conteúdo que vai ser cobrado para os cargos de escrivão e investigador, que vai ser o mesmo conteúdo. Você pode conferir também no edital para tirar sua dúvida também. Então aqui ó, escrivão e investigador. Será cobrado 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de geografia do Amazonas, 5 de informática, 10 de administração, 10 de arquivologia, 10 de noção de direito, também 15 de direito e 10 de direito. São vários tipos aqui da parte de direito. Vai ter um total de 80 questões. Então será cobrado a informática. Você tem que estudar a informática também, como as outras disciplinas aqui que estão sendo cobradas. Todas as disciplinas são importantes para a sua aprovação. Uma questão que você acerta, uma questão a mais que você acerta acima dos outros candidatos, você vai estar à frente deles. Então quanto mais questões você acertar na prova, mais chances de ser aprovado você vai ter. Então não despreze nenhuma disciplina. Estude todas. Porque é importante, se está no edital, é importante para a sua aprovação. Tá bom? Então se você vai fazer escrivão ou investigador, vai ser cobrado essas disciplinas e serão 5 questões de informática. Para os cargos de perito criminal, perito legista e perito odontologista, serão cobrados também 80 questões. E as disciplinas aqui são 10 de português, 5 de geografia do Amazonas, 5 de informática, 35 de conhecimento específico, 15 de direito, aqui também direito e noções de medicina legal. Vai dar um total de 80 questões. Aí eu verifiquei o edital e vi que tanto perito criminal, perito legista e perito odontologista será cobrado as mesmas disciplinas. Mas você pode conferir também lá no edital, tá bom? E também vai ser cobrado a informática. Então é importante você estar estudando a informática para o concurso. As noções de informática que vão ser cobradas para todos os cargos serão essas daqui. Primeiro ponto que eu marquei aqui, que eu tirei também do edital. Componente de um computador, que vai ser essa aula que eu vou falar agora. Componente de um computador, processadores, memória e periféricos mais comuns, dispositivos de armazenamento de dados, propriedades e características. O segundo tópico do edital, arquivos digitais, documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos, principais padrões e características, arquivos PDF. E o terceiro ponto é conhecimento sobre o sistema operacional Windows 10, que vai dar conceitos gerais, principais utilitários e configurações. Eu já tenho aulas aqui no meu canal gravadas para outras bancas de todos esses temas e serve para você estar estudando para a banca FGV. Eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, mais aulas sobre componente de computador, aulas de arquivos digitais, que já estão gravadas no canal e também sobre o Windows 10. Todas essas aulas complementares que você assistir, vai servir para você resolver questões da banca FGV. E uma coisa muito importante, antes de você começar a resolver questões de qualquer assunto, é importante você ler primeiro a parte teórica. Por isso que eu vou falar um pouquinho agora da teoria, dessa parte de componente de um computador. E nós vamos resolver questões durante a aula. Questões também da banca FGV. Lembrando que se você quiser adquirir material focado na banca FGV de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Componente de um computador. Tem algumas palavras da informática que é importante você conhecer na hora de ler o enunciado de uma questão, que tem a ver também com a parte física do computador. Então, quais são essas palavras? Hardware, software, peopleware, backup e browser. O que significa hardware? Hardware é a parte física do computador. Suas peças. Exemplo. Teclado, mouse, impressora, etc. Então, tudo que é físico no computador, tudo que você pode tocar na máquina, é chamada de hardware. Software é a parte lógica do computador. Seus programas, também chamados de aplicativos. Então, tudo que é programa de computador é chamado de software. Por exemplo, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Axis, Outlook. Qualquer programa de computador é chamado software, classificado como software. E também pode ser chamado de aplicativos. E também de celular, também está incluído nisso. WhatsApp, Facebook, Android, iOS, são programas também que são classificados como software. Peopleware. Peopleware é o usuário da máquina. É a pessoa que utiliza o computador. Backup. Backup quer dizer cópia de segurança. Isso aqui é um procedimento que nós fazemos. Por exemplo, eu tenho várias fotos no meu computador. Não quero perder essas fotos. E eu copio essas fotos para um pendrive. Ou para um HD externo, um SSD externo, um DVD. Então, eu estou fazendo uma cópia de segurança para não perder aqueles dados. O nome desse procedimento de copiar dados de um computador e salvar em um dispositivo. É chamado Backup. Browse. O que significa Browse? Navegador. Programa para acessar a internet. E um programa muito conhecido para a gente acessar a internet é o Google Chrome. Mas tem outros navegadores, como Mozilla Firefox, Internet Explorer, entre outros. Então, essas palavras aqui são muito utilizadas em questões de concurso. E você precisa entender o significado dela para resolver algumas questões. Então, hardware é a parte física do computador. Software, parte lógica. PeopleWare é o usuário da máquina. Backup, cópia de segurança. E Browse significa navegador. Programa para acessar a internet. E um exemplo é o Google Chrome. Agora a gente vai conhecer alguns componentes do computador. E eu vou comentar um pouquinho sobre esses componentes. Aqui nós temos um computador desktop, que é o computador de mesa. Quando eu falar essa palavra aqui, desktop, é a mesma coisa de computador de mesa. Que tem esse gabinete aqui, essa torre. Aí aqui tem os componentes do computador. Monitor, modem, gabinete, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Cada componente do computador vai ter uma função no processamento de dados. Porque o computador, ele é uma máquina que processa dados. Você digita dados aqui. Você digita no teclado, na verdade, né? Você vai fazer a informação entrar no computador. E essa informação que entra nele, ela vai ser processada pelo processador. Que é o CPU, que eu vou falar também aqui durante a aula. E ele vai lá te trazer de volta uma informação sobre aquilo que você fez entrar dentro do computador. Tá? Então cada peça do computador vai ter funções. E eu vou colocar aqui em vermelho, ó. Vamos ler agora, ó. Monitor, que é a tela do computador. Serve pra quê? Saída de dados. Modem, que é essa peça aqui, ó. Que tá no meio. Serve pra quê? Entrada e saída de dados. Gabinete. Não tem nenhuma função no processamento. O gabinete é essa torre aqui que eu marquei, ó. Em amarelo aqui. Mouse. Entrada de dados. Caixa de som. Saída de dados. Impressora. Saída de dados. Teclado. Entrada de dados. E eu vou explicar por que que um é de saída. Por que que outro é de entrada e saída. E por que outro é só de entrada de dados. Então vamos entender como que classifica as peças do computador. Olha só. Aqui a gente tem um teclado. Né? Tem um teclado aqui. Quando eu digito aqui no teclado, né? As informações vão entrar dentro do computador e vão ser transmitidas pra mim na tela do monitor. Então o teclado, ele faz a entrada de dados. Porque nós digitamos dados. Digitamos nele e os dados vão entrar na máquina. O monitor faz a saída de dados. Por que que ele faz a saída? Porque ele transmite pra mim, aqui fora, algo que tá dentro do computador. Eu entro com os dados no teclado, a informação vai entrar no computador e vai sair pelo monitor. Se eu quiser imprimir, eu vou utilizar quem? A impressora. A impressora também é de saída de dados. Caixa de som. Mandei tocar uma música lá durante o meu trabalho, durante a digitação. Ela faz o que? Saída do áudio. Então é a mesma coisa de que? Saída de dados. O mouse, que tá aqui, ó. Eu movimento o mouse e a setinha do mouse se movimenta aqui dentro. Então ele faz o que? Entrada de dados. Nada sai do teclado, nada sai do mouse. Eles só fazem o que? Entrada de dados. O moldem, que é essa peça aqui do meio, serve pra que o moldem? Pra acessar a internet. Então nós utilizamos o moldem pra acessar a internet. Então ele faz a entrada de dados e também a saída. Por exemplo, eu tenho uma rede social, Instagram, Facebook. Quando eu coloco uma foto lá no Face, eu tô entrando na internet, na página do Face, né? E colocando minha foto. Quando eu baixo uma foto da internet, eu tô entrando na internet e retirando algo dela. Então através do moldem, nós acessamos a internet e também saímos dela. Por isso que ele é considerado um periférico, que eu vou explicar melhor mais pra frente, de entrada e saída de dados. É um hardware que faz a entrada e saída de dados. E aqui o gabinete, como eu falei aqui, ele não tem função, o gabinete. Essa torre é muito chamada de CPU. Só que é errado chamar o gabinete de CPU. Por quê? Essa torre não é o CPU. CPU, essa palavra CPU, é o processador. É um chip que fica dentro do gabinete. E ele que faz o processamento dos dados. E eu vou mostrar uma imagem dele mais pra frente. Então você que tá estudando pra concurso, nunca mais chame gabinete de CPU. Nem estudando pra concurso, nem no seu dia a dia com as pessoas. Porque é uma forma errada que criaram e foi se espalhando por aí, né? Então o gabinete é torre. É a torre. CPU é o processador. É um chip que fica dentro do gabinete. Beleza? Como isso é cobrado em provas? Como esse assunto é cobrado nas provas de concurso? Vamos fazer uma questão, ó. Operador de computador, Exatos, 2012. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Ó, assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Qual item abaixo não é de entrada de dados? Então vamos lá, ó. O teclado, ele é pra entrada, saída ou entrada e saída? Teclado é pra entrada de dados. E a questão tá pedindo o quê? Assinale a alternativa que não corresponde ao dispositivo de entrada de dados. Então tem que ser um que não é de entrada. Teclado é de entrada. Então não é essa a resposta. Scanner. O que é o scanner? O scanner é uma peça, que depois eu vou mostrar uma imagem dele, que você coloca um papel dentro dele, depois fecha ele, e aquele papel vai ser transformado em um arquivo digital. Ele é transferido pra dentro do computador. Então o scanner, ele é de entrada também, de dados. E o microfone? Você fala no microfone, a informação vai entrar dentro do computador e vai sair aonde? Na caixa de som. Então o microfone também é de entrada de dados. Então a resposta dessa questão é a letra D, ó. Nenhuma das alternativas anteriores. Então essa que é uma questão que cobrou do candidato o conhecimento dos tipos de peças do computador e a função. Então teclado é de entrada, scanner é de entrada, microfone é de entrada. Então a resposta é a D. Nenhuma das alternativas anteriores. Esse assunto também é cobrado pela FGV, que a gente vai fazer questões também da FGV. Por isso que eu estou ensinando esse assunto pra você, que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Amazonas, que será a banca FGV, que vai elaborar a prova. Beleza? Aqui tem a foto de um scanner, ó. Tem um scanner de mão e tem um scanner de mesa. Esse scanner de mão é muito utilizado em empresa, que faz entrega de produto pela internet, tem que passar o código de barra lá, cadastrar, né? E no supermercado também é utilizado. Ele faz a entrada de dados. Agora a gente vai entender como que uma máquina funciona. E eu vou fazer um desenho aqui de uma empresa, que é como se fosse uma empresa, o funcionamento da máquina. Olha só, temos uma empresa aqui, tá? Nessa empresa tem um gerente. O gerente serve pra quê? Qual a função dele numa empresa? Ele vai gerenciar o que está entrando e saindo da empresa, e o que está sendo armazenado na empresa também. Então chegou um caminhão na empresa, faz a entrada da mercadoria. O gerente, ele vai analisar essa mercadoria, ou ele vai fazer a mercadoria ser armazenada na empresa, ou vai fazer a saída dessa mercadoria da empresa. Então o computador, ele trabalha da mesma forma. Entrada de dados, processamento, que é o gerente que vai fazer, armazenamento, que seria dentro da empresa, e a saída de dados. Entrada de dados, processamento, armazenamento e saída de dados. Então vamos ver agora como o computador funciona dessa forma. Ó. Agora a gente tem aqui as peças do computador. Eu falei que o teclado, ele é de entrada de dados. Então eu coloquei aqui, ó, entrada de dados, o teclado faz. E agora nós vamos chamar essas peças que fazem entrada e saída, e entrada e saída, de periféricos. Quando você ouvir falar a palavra periférico, é a mesma coisa de hardware. É a mesma coisa de peças do computador. Tá. Só que a única peça, o único hardware, que a gente não pode chamar de periférico, é o CPU. O processador não é um periférico. Porque ele fica no centro do processamento, né, do... Como que eu posso dizer? Do processamento mesmo de dados. Ele não fica em volta do processamento, ele fica no centro. Por isso que ele é chamado periférico. Ó, o teclado faz a entrada, a impressora faz a saída, o HD faz a entrada e saída. Então essas peças que fazem entrada de dados, saída e entrada e saída, são chamados periféricos. Mas o CPU não é um periférico porque ele não tem essas funções. Ele só processa os dados. Mas todas as peças físicas são chamadas de hardware. A palavra periférico é mais para aqueles que fazem entrada, saída e entrada e saída. O processamento não é chamado periférico. Tá. Então vamos lá. Teclado. Periférico de entrada de dados. Por que? Você digita nele e a informação entra. Quando a informação entra no computador, o processador, o CPU, esse daqui é o CPU verdadeiro, não é o gabinete, tá, não é a torre. Esse chip, ele vai processar o que está entrando no computador, e vai fazer o armazenamento do dado, da informação, né, ou a saída. Se ele for armazenar, ele vai utilizar um dispositivo de armazenamento, como o HD. O HD também é chamado de disco rígido. E ele é um periférico de quê? Entrada e saída de dados. Porque nós podemos armazenar dados nele e podemos tirar. Que nem um pendrive. O pendrive você pode armazenar dados nele e pode tirar. Então ele é um periférico de quê? Entrada e saída de dados. Se eu quiser imprimir, eu vou estar utilizando quem? A impressora. A impressora é um periférico de saída de dados. Então o teclado faz a entrada, o processador faz o processamento de dados, o HD armazena, por isso que ele é de entrada e saída, que eu posso armazenar e tirar. A impressora é somente de saída de dados. Aqui nós vamos ver uma imagem, para ficar mais claro ainda, que o CPU e o gabinete são duas coisas diferentes. Ó, gabinete é essa torre aqui. Dentro do gabinete, nós instalamos essa placa maior, que é chamada placa-mãe. Como eu botei aqui, ó, placa-mãe, também chamada de motherboard, em inglês. Na placa-mãe, nós instalamos o CPU, que é o processador, que é nessa parte vermelha aqui marcada. Eu encaixo aqui o processador e instalo a placa completa dentro do gabinete. Tá? Então o gabinete é a torre, a placa-mãe é a maior placa do computador, que fica dentro do gabinete. E o processador é um chip, que nós instalamos ele na placa-mãe, para processar os dados. Tá bom? Então, não confunda mais gabinete com CPU. São duas coisas diferentes. Nesse próximo slide também, eu coloquei mais figuras, né? Para a gente conhecer mais sobre as peças do computador, porque é isso que a FGV está cobrando do candidato, né? Componente de um computador. Ó, nós temos aqui, ó, processador. Você pode observar que a pessoa que está segurando ele é com os dedos. Ele é um chip pequeno. O processador também pode se chamar de UCP, Unidade Central de Processamento. Aqui nós temos uma placa-mãe, também chamada de motherboard. É nesta placa que são conectadas todas as outras placas do computador. E aqui nós temos uma memória RAM, que também é chamada de memória principal, DDR. E ela é uma memória volátil. O que quer dizer memória volátil? Ela perde o conteúdo dela quando o computador é desligado. Na descrição do vídeo, eu também vou colocar uma aula sobre tipos de memórias, que já estão gravadas aqui no canal para você estudar. É de outra banca, mas como eu falei, serve para a FGV. Aproveite essas aulas, estão bem completas. E em todas as aulas minhas aqui do YouTube, eu resolvo questões de concurso. Isso vai ajudar você a compreender como a banca cobra isso na prova. Tá bom? Questão de prova. Vamos fazer mais uma questão aí de concurso, né? Ó, monitor de informática, Instituto Excelência 2016. O computador é formado por vários componentes que se conectam entre si e completam seu funcionamento. De acordo com a imagem abaixo, assinale a sequência correta que representa cada componente. Vamos ler novamente, ó. O computador é formado por vários componentes que se conectam entre si e completam seu funcionamento. De acordo com a imagem abaixo, assinale a sequência correta que representa cada componente. Ó, nós temos aqui, ó. Teclado, mouse, gabinete e monitor. Aí tem que ver qual a alternativa correta. Ó, um é teclado. Então, eu tenho teclado aqui na A, na B e na C. Dois é mouse. Eu tenho mouse aqui na letra A, na letra B. Na C tem joystick. O que é joystick? É uma manete de videogame. Então, isso aqui tá incorreto, ó. Já tá eliminado. O três é gabinete. Na letra A, eu tenho aqui, ó, CPU e na letra B, gabinete. Tá vendo como as bancas cobram CPU pra confundir o candidato? Porque muita gente fala que gabinete é CPU. Aí eles aproveitam isso pra você errar a questão. Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra B. Teclado, mouse, gabinete e monitor. Então, não confunda mais gabinete com CPU. Porque você pode errar uma questão fácil dessa na prova da FGV. Aí vamos conhecer agora vários periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Eu fiz aqui uma relação e nós vamos ver imagens também desses periféricos, tá? Ó, periféricos de entrada. Quais são as peças de entrada do computador? Teclado, mouse, trackball, que é um tipo de mouse, webcam, scanner, joystick e microfone. Essas aqui são as peças de entrada de dados. Entrada e saída de dados. Ó, todos os dispositivos de armazenamento de dados, como HD, pendrive, CD, DVD, disquete, etc. Então, tudo que armazena dados é de entrada e saída. Headset é o fone com microfone. Quando você utiliza aquele fone com microfone, ele faz a entrada de dados pelo microfone e a saída pelo fone. Então, placa de rede, placa de fax moldem, moldem, roteador, switch, impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Todas essas peças aqui são de entrada e saída. Somente saída agora, ó, monitor, todas as impressoras, exceto a multifuncional, caixa de som e fone de ouvido, são de saída. Então, ó, periférico de entrada, periférico de entrada e saída e periférico de saída. Agora nós vamos ver, como eu falei antes, né, CPU não é periférico. Ele é o núcleo, é o centro, né, o núcleo do processamento de dados. Agora nós vamos ver algumas imagens dessas peças, para que você possa se familiarizar com elas. Periférico de entrada, ó, teclado, mouse óptico ou mouse comum, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Ó, mousepad, eu só coloquei aqui para você diferenciar esses dois nomes. O mousepad é esse apoio aqui do mouse, ó. Aí tem que tomar cuidado para não confundir mousepad com touchpad. Touchpad é o mouse do notebook, ele é de entrada de dados. Mousepad não tem função nenhuma, é só para colocar o mouse em cima, mas as bancas colocam esse nome nas questões também. Scanner, webcam, joystick. Está faltando uma peça aqui, que é o microfone, que também é de entrada de dados, tá? Se você for anotar no seu caderno, anote todos esses nomes aqui e o microfone. Periférico de saída de dados, ó. Nós temos, ó, os monitores, exceto aquele que é de toque-toque na tela. Impressora jato de tinta, também chamada de deskjet. Impressora laser, que utiliza esse toner aqui, ó, de impressão. A deskjet, a jato de tinta, utiliza o cartucho de impressão. Impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são de saída de dados. Essa impressora plotter, você pode observar na imagem aqui em cima, ó, que ela é grande, é de grande porte. E essa palavra plotter, guarda isso, é impressora, cai muito em prova de concurso, a palavra plotter. Aí quem não estuda pra concurso, a parte de informática, não vai saber resolver uma questão de hardware em qualquer concurso. Porque não sabe o significado, tá? Então são várias palavras que às vezes pra você é a primeira vez que você tá ouvindo. Então você faça anotações no caderno com o nome da palavra e o significado. Você adquirindo o material da FGV que eu tenho, vai ter lá tudo explicadinho e vão ter questões de informática com foco na banca FGV. Mais questões do que nesse vídeo, pra que você possa estudar mais focado na banca. Beleza? Agora a gente vai ver os periféricos de entrada e saída de dados, que são vários periféricos. Olha só. Modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, que é também chamado disco rígido e pendrive, memória RAM, DDR principal, fax modem, placa de rede, impressora multifuncional, que é aquela impressora que copia, imprime e escaneia, monitor touch screen, que é o monitor de toque na tela. Tem uma peça também chamada SSD, que eu não coloquei a imagem dela aqui. É uma peça que tá ficando no lugar do HD. O HD tá sendo retirado dos novos notebooks. Então colocando só o SSD, que é uma peça que deixa o computador mais rápido. Ele também é de entrada e saída. Então todas essas peças aqui são de entrada e saída de dados. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar aulas complementares a essa sobre hardware, a parte física do computador, que já estão gravadas aqui no meu canal. Assista essas aulas também, que vai ajudar você no conhecimento maior daquilo que as bancas cobram em provas. Vamos fazer a primeira questão aqui, que é da banca FGV de 2021. Ó, cargos de nível fundamental FGV 2021. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Qual item abaixo só serve para entrada de dados? Ó, letra A, HD. Letra B, impressora. Letra C, memória. Letra D, monitor de vídeo. Letra E, teclado. Desculpa. Então vamos lá, ó. O HD, ele é de que? Entrada e saída. Impressora, saída. Memória. Quando fala memória, é... Memória é tudo aquilo que armazena algo. Então se armazena alguma coisa, é de entrada e saída. Monitor de vídeo, saída. Então a resposta correta? Teclado. O único dispositivo aqui que é de entrada de dados, é o teclado. Ó, entrada e saída, saída, entrada e saída, saída. Então a questão que está perguntando o quê? Exclusivamente, somente de entrada de dados. E é da banca o quê? FGV, atualizado, 2021. Então isso aqui pode ser cobrado na sua prova também. Tá bom? Vamos fazer mais questões aí. Agora de outra banca, que é da banca IBGP, que é uma questão parecida com as questões da FGV. Diz assim, ó. Acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, que é a parte física do computador, a sinalha alternativa que apresenta um periférico que é classificado simultaneamente como de entrada e saída de dados. Então qual item abaixo aqui é de entrada e saída de dados? Ó, impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime. Ela é de entrada e que? Saída de dados. Webcam, entrada de dados. Teclado, entrada de dados. E o scanner, entrada de dados. Então a resposta correta é a letra A. Impressora multifuncional. Tá vendo como a banca, a empresa que faz as provas, cobram esse assunto? Por isso que eu tive que falar primeiro a parte teórica pra você entender, pra depois a gente começar a resolver questões. Tá bom? Todas as aulas minhas aqui no YouTube são dessa forma. Fala a teoria, um pouco da teoria no começo. Depois nós vamos resolver questões sobre aquela teoria. Mais uma questão aí, ó. Entre os dispositivos listados abaixo, existem dois que podem ser conectados a um computador exclusivamente na entrada de dados. São eles. Então qual item abaixo aqui tem dois dispositivos de entrada de dados? Ó, teclado e mouse. Pen drive e teclado. Pen drive e impressora. Pen drive e mouse. Então tem teclado aqui e teclado aqui. Eu sei que é de entrada. Ó, entrada e entrada. Tem mouse aqui e tem mouse aqui. Também é de entrada o mouse. Impressora é de quê? Saída. E pen drive, que tem tanto na B, na C e na D, é de entrada e saída. Então a única alternativa que tem dois dispositivos somente de entrada é a letra A. Teclada de entrada e mouse de entrada. Então, nessas questões aqui, nós resolvemos aqui o assunto componente de um computador e os tipos de componente, né? Qual a função desse componente. Então a FGV cobra isso do candidato também. Beleza? Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de outras aulas minhas voltadas a esse tema, né? Que é hardware e também aulas complementares sobre outros temas do edital. Fique ligado aqui no canal, que vai ter mais aulas aqui da FGV, para que você possa entender como a banca cobra a parte de informática. Um grande abraço e até a próxima aula.